Ô Tim, mas tem gente pão dura nesse mundo, né? É, tem gente que não engardense nada. Olha, mãe. Vive ajuntando as coisas, achando que vai levar tudo pra embora quando morrer, né? Você vê só que eu fui lá na fazenda da dona Chiquinha e ela não me deixou comer mais de 25 manga. Nossa senhora. Com tanta manga que tinha naquele pé. Mas vai ser pão dura pra lá, só. Olha, se fosse pelo menos 45, tá bom, mas 25 é pouco demais. Falou que ia me dar dor de barriga e foi inventando um monte de coisa lá pra eu não comer mais de 25. Aí foi bom você falar das mangas, porque você pode trepar nas mangueiras quando eu tô gostando disso, não. Os meninos tá tudo indo por baixo pra ver as tuas peças íntimas. Isso não é certo não, viu, Viandrinha? Você tá olhando minha carcinha? Essa carcinha que tá escrito menudo aí, daquele grupo. Deus me limpe. Eu não tô usando mais, não. Ah, bom, é essa disso. Agora eu tô ficando sem calcinha mesmo. Você tá falando de pão durismo e você me fez já lembrar uma passagem, rapaz. E aí, mas aquele sujeito era... Quem, tio? Pior que dar uma chiquinha? Inclusive ele já falecido, ele já faleceu já, né? Guardou muito dinheiro, mas era muito pão duro. Em ter comida ele recusava dar pros outros, rapaz. Era muita mardade mesmo. Porque comida, eu vou falar uma coisa pra vocês em casa aí. Comida a gente não nega pra ninguém. Pra ninguém. Pra ninguém, não é mesmo? De jeito nenhum. Porque depois não fica pedindo pra Deus proteção, saúde, essas coisas. Porque, olha, é complicado, viu? Aí eu conheci esse sujeito que era muito pão duro. E ele morava num sítio bonito. Tinha muita fartura. É frango, tinha. Tinha meia. Tinha mandioca. Mas tinha chuchu. Chuchu tinha bastante. Tinha bastante cor. Ovo, caipira. Que delícia. Vem Marlin, né? Aí um dia um casado foi visitar eles lá, rapaz. E chegaram no finalzinho da tarde. O homem andou muito o dia inteiro. Não comeu nada. Oh, que delícia. No almoço. Foi andando lá pro sítio. Foi a pé. Não tinha condução nessa época. Aí ele chegou lá, rapaz. Ocado de fome. A fome tava assim. Ele e a mulher, sabe? Nossa, pelo amor. Vou fazer a festa aqui hoje. E ele chegou a cinco e meia, mais ou menos. E o povo de Roça janta cedo, você sabe? Cinco, né? Cinco horas já janta. E ele chegou, já tinha passado a janta, rapaz. Aí ele, com vergonha de pedir pra comer alguma coisa, ficou quietinho lá. Aí o tempo foi passando, a barriga roncando, ele sofrendo demais, com aquela fome. E ele falou, ai meu Deus do céu, o homem não vai botar eu na mesa pra comer nada. A mulher também já tá fraquinha. Porque a pupila dos olhos da mulher até balançava assim, sabe? De fome. Fraqueza, né? Mas não tinha coragem de falar pra eles que ia estar com fome, sabe? Aí ele falou assim, ah, mas não é possível. Esse homem não vai se tocar. E o homem foi lá e falou, ó gente, já passou da sete milhão e nós dormimos, né? Não dormi sem comer. A maioria ele falou, vamos dormir, rapaz. Aí que o estômago doeu. Pegou mesmo o tátaro do estômago. Deu aquela rupiada. Falei, agora não vai sair nada mesmo. Aí ele falou assim, o rapaz não falou nada. Porque ele não tinha coragem de falar que queria comer. O dono da casa falou assim, ó. Então vamos fazer o seguinte, vamos dormir? Vamos dormir. Você não quer lavar os pés antes de dormir, não? Aí o companheiro que tá visitando, morrendo de fome, falou, eu até lavo o pé, sim. Mas será possível que assim, se lavar o pé antes de jantar não faz mal?